Se você gosta de rosa do deserto, assiste esse vídeo até o final e compartilha com seu amigo. Eu estou muito feliz e venho compartilhar a minha alegria com você. Para mim, é a segunda planta mais linda do mundo e tem uma floração única. Eu posso dizer que é tão maravilhosa quanto as orquídeas e ela tem uma estrutura semelhante ao baobá. Gente, essa planta aqui é incrível. E hoje eu vou te ensinar como você pode florescê-la por completo, de maneira incrível. O que eu vou te ensinar agora é um banho de floração. É isso daqui. Comprei com um amigo, ele me vendeu. Vou deixar o zap dele aqui. Não acreditei, você vai ver o resultado que isso aqui deu. Rosas do deserto, suculentas e cactos. Floração em raiz. Simplesmente incrível. É um adubo que tem micro e macro nutrientes que vão fornecer tudo que a sua planta, principalmente a rosa deserta, o cacto, suculentas, mas voltado mais para ela. Ela vai ficar tão linda que a sua casa vai mudar. Isso aqui é incrível. Vou mostrar para você. Você vai precisar de um litro d'água. Isso aqui você encontra em mercados, mas eu vou deixar o contato do meu amigo. E você vai precisar unicamente de uma colherinha que vem dentro. Desse jeito aqui. Eu vou encher ela legal. Pronto. Só isso. Pronto. Coloquei, a gente mexe aqui. É tão simples isso daqui. Por isso que eu vim compartilhar essa dica com você. Agora você deve regar. Aqui eu vou regar um pouquinho só. Porque eu já dei um banho nela. E essa daqui eu nunca coloquei. E essa daqui é muito especial para mim porque é rosa negra. Rosa do deserto negra. E ela é maravilhosa. E depois eu vou... Posso dizer mais ou menos depois de um mês que eu fui aplicando, eu apliquei em outra. Vem ver comigo. Eu estou cansado de ver tantas flores aqui. Eu vou aplicar agora. A aplicação acontece em 14 em 14 dias. Você deve banhar, dar esse banho de crescimento, de nutrição. Onde a planta vai enlouquecer de tantos frutos que ela vai dar. Olha lá o bubo, como eu falei. Parece um baobá. E agora a gente vai e rega. Essa é a dica. Tem 24 flores aqui. Contando com os botões que estão saindo. Gente, nunca floresceu desse jeito. Agora, com essa técnica, com esse nutriente que eu estou usando. Aqui. Você vai ter uma planta linda o ano inteiro. Compartilha esse vídeo. Solta o joinha. Porque isso aqui é a coisa mais linda. Você poder enfeitar a sua casa com algo tão puro. Com algo tão lindo. Tá a dica. Do Isaac Horta em apartamento. Fica na paz de Cristo Jesus. Vai correndo ter seu estilo de vida. E deixar as suas flores cada vez mais lindas. Tchau. 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 Tchau.